Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha da Jocasta, da coleção Marvel Legends, a Wave do Sr. Tirateima, action figure produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando então a cartela, aqui nós temos o nome da Baffe, que seria o Joe Fixit, que seria o Sr. Tirateima em português. O nome da coleção Marvel Legends, aqui nós temos o figura de esporte com seus acessórios, aqui a peça Baffe do Sr. Tirateima, selo da Marvel, aqui nós temos o nome da personagem, selo da Hasbro, logo ao lado. Aqui na lateral nós temos um desenho da personagem, na outra lateral nós temos o mesmo desenho, aqui em cima nós temos o selo da Marvel, nada em especial, na parte de baixo não temos nada, no verso da cartela nós temos o mesmo padrão apresentado em outras figuras, o nome da personagem aqui em cima, uma pequena Bia apresentada em vários idiomas, uma foto da figura, o nome da coleção aqui em cima, a figura Baffe do Sr. Tirateima e as outras figuras da Wave. Essa pequena apresentação em português tem o seguinte texto, Os poderosos campos de força e raios eletromagnéticos de Jocasta a tornam uma valiosa aliada dos Vingadores, ok? Aqui embaixo figuras do Sr. Tirateima, nós temos também uma versão aí do Homem de Ferro, o Capitão América, a versão dos quadrinhos do Falcão, o Kang e o Thunderstrike, ok? Aqui embaixo nós temos o selo da Marvel e o selo da Hasbro, tá? Vamos passar então, pessoal, para a figura fora da cartela. Bom, aí está a nossa Jocasta, personagem aí ligada ao Ultron, né? E ao Hank Pym, antigamente Homem-Formiga, depois ele fez parte dos Vingadores desde o início, né? E nós temos aí, como criadores aí da Jocasta, o Jim Shooter e o George Pérez. Apareceu a primeira vez aí em Avengers, a edição de número 162, de agosto de 77. Apareceu aqui no Brasil em Horagem da TV em 83 e teve desenrolar aí da sua origem em Horagem da TV em 88. Personagem aí bem interessante, fazendo parte aí de toda aquela... De toda aquela encrenca lá, a saga, né? Ligada ao Ultron. Eu sempre gostei muito das histórias ligadas ao vilão Ultron, né? Criado aí pelo Hank Pym e a Jocasta eu queria muito ter para poder compor aí a família, né? Ela seria o quê? Irmã do Visão? Visão foi criado pelo Ultron, né? Ou seria a madrasta, que ela foi criada para ser a noiva do Ultron, né? É meio esquisito. Até por isso que o nome é Jocasta, né? Além da figura, a gente recebe aí a peça Baffe do Sr. Tjera Tema, que seria o Torso, com a escultura que você espera de Marvel Legends, ok? E eu conseguindo, montando aí a Baffe, deve demorar um pouquinho, eu monto e mostro para vocês. Ela vem também com as mãos intercambiáveis, né? Aquele far de mãos que você espera de uma figura feminina que tem mãos extras e aí aquelas mãos gestuais, né? abertas, né? Que a gente já conhece, que já está acostumado. Além dessas mãos, essas a gente recebe, obviamente, a figura. Figura aí que eu gostei bastante da escultura, achei que capturou muito bem aqui nessa head, né? Todos os detalhes aí desse estilo retrô que tem a Jocasta, né? Porque a Jocasta, ela tem aí, a gente pode ver aí os parafusos, os rebites, como se fosse aí uma engrenagem antiga. Mas, na verdade, é um robô bem avançado, né? Criado aí por outro robô avançado que seria o próprio Ultra. Aqui os detalhes. Para remeter uma coisa assim meio idade, é ser bem antagônico, né? Remeter uma coisa bem antiga, né? Como se fosse aí uma armadura, né? Uma cavaleira. Com a questão moderna que seria um robô ultra moderno, né? E ela tem aí os padrões mentais da Janet Van Dyne, né? A vespa. A origem dela, inclusive, está ligada a ela. Quando a Janet era casada com o Hank Pym, né? Gostei dos detalhes. Está bem fiel mesmo aos quadrinhos, ok? A escuta era bem legal. Algumas pessoas não gostam dessa construção das pernas. Criticam muito que não tem as proporções. Mas eu acho que essa proporção, para mim, é suficiente. É uma figura barata, né? Basicamente, as figuras Margo Legend são figuras mais excessivas do que Mafex, do que Mesco, do que, obviamente, Hot Toys. Então, são figuras feitas mais para o mercado de massa. Como eu falei aí, eu gostei bastante aí da escultura da Red. Tem uma pintura aí metalizada, né? Para o prateado. O resto da figura é feita aí no plástico próximo aí à cor, né? Com esse detalhamento aqui feito através da pintura em algumas partes. Ok? Gostei bastante. Não tem o salto para quem tem a ojeriza. Aquele salto para botar a figura em pé realmente é muito ruim. Vamos ver, então, a articulação. A articulação dela gira para os lados, obviamente. Para frente é um pouco restringido por causa dessas tranças que ela tem, né? E aí não consegue deixar ir muito para frente. Ela tem aqui uma dobradiça no pescoço. Então, vai um pouquinho para trás, mas muito pouco. Um momento até eu acho que um pouco travadinho. Aqui nos braços e no ombro você tem aquela amplitude de movimento que você espera de uma figura. Feminina, tem o corte no bíceps girando 360. Não sei se dá para vocês... A gente tem percebido, né? O cuidado da rasbra em ocultar os parafusos das articulações. Então, aqui nos cotovelos você tem amplitude de 90 graus. Ele também gira aqui, tá? E você tem um giro nos pulsos e também dobradiça para baixo e para cima. A minha jocache está bem rígida. Eu não vou forçar para não acontecer nenhum desastre. Aqui embaixo dos seios dela tem a articulação que vai para frente e para trás. Aqui na altura do torso, né? Logo acima do abdômen. Você consegue girar também. E você consegue ter movimento para os lados. O que eu acho muito bom. Dispensando o corte aqui na cintura. Você tem essa abertura para as pernas. Para frente você tem esse ângulo. Para mim é o suficiente. Muito bom. Para trás você não articula quase nada. Porque a estrutura do traseiro não permite. Tem o giro aqui logo acima desse detalhe da bota dela. A articulação dos joelhos é duro. Permitir excelente ângulo de movimento. E aqui nos tornozelos você tem bastante movimento para baixo. Para cima nem tanto. Não tem quase nada. E obviamente para os lados que você espera de uma figura Marvel Legends. Então figura aí com a articulação mediana que você espera de uma figura feminina Marvel Legends. Vamos trocar aí as mãos para ver a dificuldade na troca das mãos. Deixa eu ver se eu estou com a mão certa. Da outra vez eu troquei errado. Para retirar. Está um pouco difícil. Primeira vez também. Troquei. Saiu. Conexão dela. Como são figuras resistentes. Não vejo nenhum problema. Então está aí. Troca das mãos. Não tem muita dificuldade. Apenas um pouquinho difícil quando você está trocando a primeira vez. Essas mãos que vem extra. Elas tem também articulação estilo dobradiça. Algumas figuras quando tem mão extra não tem. Mas essa aqui tem normal como a gente espera. Ok? Essa figura do Jocasta tem cerca de 6 polegadas. O que equivale em centímetros a cerca de 15,24 centímetros. Comparando a escala aí com o Ultron, a versão Marvel Select e com o Visão da Marvel Legends. A gente pode ver aí uma diferença de escala obviamente. Porque a Marvel Select é feita aí com base nas figuras para 7 polegadas. Então a gente tem 7 para 8 né. Então a gente tem aí uma boa diferença para Jocasta e para o Visão. Mas já está saindo aí em pouco tempo a figura do Ultron Marvel Legends. A versão clássica dele. E agora comparando a escala aí com o Homem-Formiga e a Vespa. Ambos aí as versões vintage né. Da Marvel Legends. E chegamos ao final de mais um review. Mais uma resenha. Dessa vez aí da figura da Jocasta. A figura que vem aí na Wave do Joe Fixit. O Senhor Tiratema. Para articulação eu qualifiquei com nota 8. Uma articulação mediana que você espera de uma figura feminina Marvel Legends. Para escultura eu qualifiquei com nota 10. É uma excelente escultura. Tendo aí todos os detalhes que você espera na armadura da personagem. E para pintura e esquema de cores eu qualifiquei aí com nota 9. É um bom esquema de cores aí capturando o tom prateado da personagem dos quadrinhos. Sendo assim na avaliação geral essa figura da Jocasta. Tem uma avaliação média e uma avaliação geral nota 9. Excelente figura aí que é a transposição perfeita da personagem. A versão dos quadrinhos para a sua realidade 3D. Essa figura vocês podem tentar conseguir através do Tchandamia. Que faz buscas no eBay, na Amazon americano e no Walmart. E também através do Mercado Livre e do Shopee. É isso aí pessoal. Marciano partindo. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito. De dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comentem o que vocês acharam dessa figura da Jocasta. A gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.